E aí pessoal, estou aqui na estrada, na missão aqui no sul de Minas Gerais, no sentido da Belo Horizonte Estamos indo para a missão, para a nossa missão lá na Fazenda Refúgio Está aqui eu, meu amigo Mazinho aqui, que está ali em Perão Antigo Nós estamos aqui na caminhonete, a nossa coisa está ali atrás, ali na carroceria Está lá lonado lá, as coisas tudo lonado aí atrás Estamos indo pessoal E é isso aí, estamos indo para a Fazenda O carro deu um problema aí, rebentou para o Lamento do Minas Gerais Mas parou, Mazinho foi, fez a gambiarra lá na Lamento do Minas Gerais Ligou direto lá Estamos indo Já estamos aqui na cidade de... Depois de Porto Alegre, Minas Gerais Nós estamos aqui uns 40km depois de Porto Alegre O time de casa era 2 da manhã O horário previsto de chegada lá, onde nós vai agora é... 7h mais ou menos da manhã, acho que é 7h Nosso horário previsto de chegada lá é lá para as 17h Deus abençoar que correu tudo bem aí na viagem A gente vai arrendendo igual está arrendendo aí, né? Nós saímos 2 horas da manhã porque nós tivemos que trocar os pneus ontem Lá na saída lá Trocar as rodas Aí atrasou Tomei no sono Saímos as 2 horas da manhã e estamos aí, ó Pompendo, chuva Rola, Mazinho, mostra lá do outro lado da Porto Alegre do Sul de Minas Aqui é a Rafa e 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 a Rafa Ela é privatizada, tem a concessionária que é de ministro Ela está conversando com meu amigo Mazinho agora que o pessoal cuida bem, está tudo limpinho, né? Não tem muitos buracos E é isso aí, pessoal Tamo junto Lembre Não se esqueça de dar o like e o vídeo Comente aí o que vocês acham aí da nossa missão Dá um incentivo aí, ajuda a divulgar esse modo de vida para mais pessoas Aí, ó, a potência do Brasil aí, ó Carreta, tem mais carreta, né? Nessa estrada, viu? Já vou cortando aqui, né? Já está vendo a zona direta aqui nessa faixa que despresta E vai indo embora Abração Fica com Deus Tchau, galera Fica com Deus Fica com Deus